Em Goiás, um milhão de pessoas já podem fazer o download do documento de identidade. São aquelas que tiveram o RG emitido há no máximo três anos, porque ele já conta com o QR Code. Cerca de 20 mil já baixaram o aplicativo RG Digital GO e aderiram à novidade. Além de facilitar que o documento esteja disponível facilmente no celular, o aplicativo trabalha em conjunto com outros sistemas, o que garante a troca de informações de maneira eficiente. Esse documento tem validade jurídica, tanto o decreto federal quanto o decreto estadual dão validade jurídica a esse documento. Qualquer lugar, aeroporto, cartório, é aceito. Para quem tem um documento antigo ou de outro estado e que não conta com essa tecnologia, pode então solicitar um RG novo e moderno em qualquer agência do VAPT-VUPT. O meu foi feito no Instituto de Identificação para mostrar o passo a passo para você de casa. E eu vou aproveitar para fazer a inclusão de alguns documentos na minha identidade. Eu estou aqui com a antiga, olha só, que é de 2003. Eu tinha cerca de 12, 13 anos aqui, vou revelar a minha idade, né? E trouxe aqui alguns documentos. Tem aqui a CNH, tem também o título de eleitor, o CPF, o que mais cabe nesse documento novo? Hoje a gente pode incluir vários documentos, é PIS-PASEP, carteira de trabalho, carteira profissional, tipo sanguíneo, inclusive nome social também, quem faz mudança. Depois das informações cadastradas no sistema da Secretaria de Segurança Pública, é só colher as digitais, registrar a assinatura e uma foto 3x4. O prazo para que o documento físico fique pronto e seja entregue na capital é de 10 dias. No interior, o período é de 15 dias. A primeira via é gratuita, já a segunda tem uma taxa de R$ 34,83. Quem também tem um modelo novo de RG pode então solicitar a segunda via simplificada. Ou seja, a pessoa que precisa de um novo documento, não é necessário deslocar até uma agência do VAPT-VUPT. A segunda via simplificada é uma forma prática de solicitar a segunda via aqui no estado de Goiás, em que o requerente não precisa ir à unidade fazer a solicitação, fazer a nova coleta biométrica. Os requisitos básicos é o cidadão ter feito uma coleta biométrica nos últimos 3 anos, ser maior de 14 anos e pagar a taxa e fazer a solicitação através do portal do Instituto de Identificação. Assim que o meu novo RG ficou pronto, foi possível então fazer o download e ter também o formato virtual do documento. Obrigado. Obrigado.